Abertura O local de saúde, quando você vai no SPA, quando você vai na UBS, quando você vai no hospital, é justamente pra você ficar bem, melhorar e ter saúde. Só que lá na Zona Sul, meu amigo, foi um papouco ontem à noite. É, meu amigo, mas a Bárbara que vai contar essa situação todinha. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que acompanha o programa Namira. É isso mesmo. Olha, Luiz, aqui no SPA da Zona Sul, que fica no bairro Colônia Oliveira Machado, houve aí um tiroteio durante a noite de ontem. Dois homens simplesmente abordaram o pai de uma criança que estava internada aqui no SPA pra tentar roubar, assaltar, né? Então ele pediu aí o celular, os pertences desse homem e também a chave da motocicleta. Só que o que eles não contavam é que havia um policial apaisana, havia aí uma pessoa que estava armada e reagiu ao assalto, né? Ele começou a atirar durante a fuga desses dois suspeitos. Ele começou a atirar contra esses dois homens que ainda tentaram subir na motocicleta pra fugir, mas foram atingidos. Inclusive, agora não dá mais pra ver esse rastro de sangue, viu, Luiz? Mas ontem dava pra ver o rastro de sangue dessas duas pessoas, dava pra ver que eles realmente foram atingidos, foram baleados, mas eles conseguiram fugir sem serem identificados. A polícia ainda deixou aqui, né, os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, ainda deixaram aqui uma viatura pronta aqui pra poder dar esse suporte pras pessoas, porque todo mundo ficou em pânico, né? Os pacientes, as pessoas que estavam acompanhando os pacientes, os funcionários, né? Todo mundo em pânico por conta aí dessa falta de segurança pública, porque realmente tá complicado, onde que a população vai, né? Ela sofre aí com essa questão de assaltos, de violência. Então, eles realmente ficaram apavorados. A gente percebe que agora, né, esse horário, não tem nenhuma viatura aqui no local, mas ontem eles permaneceram pra tentar acalmar os ânimos aí das pessoas, viu? Volto com você. Isso daí é a situação de pandido, né? Muitas das vezes, aproveita que o camarada tá lá no SPA e vai terminar de fazer aquilo que ele não conseguiu. Tá certo? Vem pra cá comigo, olha só. Quero mandar um abraço pro povo do Facebook que tá me assistindo. Acabei de lançar um desafio antes de ir pro bloco, meu povo. Quero mandar um abraço pra Meli Luker, o Iago Silva, Marcos Freitas, lá do Manoa. Grande abraço pra vocês. E olha, tem um comentário bacana aqui do Simão Antony. Ele disse assim, bom dia, Luiz. Deus te proteja e te guarde muita saúde. Você me representa e a minha família, pois aquele que é do bem e honesto, esse é nosso amigo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Graças a Deus. A gente serve aqui também, né? Como exemplo, Baixinho, Rui Mendes, Daniel Barbosa, todo mundo trabalhador aqui. A Neide Ribeiro. Bom dia, Luiz. Manda um alô pra nós aqui na Compensa. Lucas Gonçalves, Neide Ribeiro, Danilo Ribeiro, Carlos Gonçalves. O melhor programa. Um grande abraço pro povo da Compensa. Agora vem pra cá comigo. Tem gente que não quer prestar. Tem gente que não quer fazer coisa boa. Tem gente que não quer plantar semente, Baixinho. Sabe o que eu gosto de fazer? Roubar o cidadão de bem. Na cara dura. Olha só, essas imagens são diretamente lá do Núcleo 23, no bairro da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Olha só a situação. Você conseguiu perceber aí? Você conseguiu perceber que tem uma moça em frente à porta da casa dela? Você conseguiu perceber que tem uma cidadã que está na frente da sua residência? Olha o que acontece. Ela estava tentando entrar ou falando com alguém no momento em que essa dupla No momento em que essa dupla chega, o camarada desce da moto e leva os pertences da senhorita. Sabe o que me chama a atenção? É que tem uma mulher. Na verdade, tem uma mocinha. Tem uma mocinha aqui, ó. Na companhia do camarada. Eu não sei se é namorada. Eu não sei se é sobrinha. Eu não sei se é filha. Eu não sei se é irmã. Mas eu fico me perguntando, porque pelo rosto, pela afeição, é uma menina nova, baixinho. Que está na garupa desse camarada. Como disse aqui o meu diretor, é uma blindada. Você sabe o que é a blindada? Sabe não? Então daqui a pouco eu te explico. Minha gente, a sem-vergonhice é tão grande. A sem-vergonhice é tão grande que ele mete o capacete, baixinho, para não ser identificado. Aí ele diz que ama, diz que quer ficar o resto da vida com a mulher. Aí ele deixa ela de cara limpa. Você que conseguiu identificar essas duas peças raras aqui. Você que mora pela Gia Dondezas, você do Braga Mendes, você ali também do Nova Cidade, você que mora no Oswaldo Américo, você que mora no Sérgio Pessoa Neto, você que mora no Oswaldo Frota, tá certo? Você que mora ali perto da Cidade Nova 5, que mora perto ali do Quarentão, é essa área aí, Núcleo 23. Se você tiver aí alguma informação desse camarada, se você ver essa motocicleta por aí, faça o seguinte, denuncie para a polícia. Vamos ajudar a colocar esse vagabundo, vamos ajudar a colocar essa blindada aí, tá certo? Atrás das grades, porque isso não pode voltar a se repetir. Tem gente de bem que não consegue andar mais pela calçada, tem gente de bem que não consegue mais andar pelas ruas, tem gente de bem que não consegue mais ir comprar o pão de manhã cedo, tem gente de bem que não consegue mais fazer nada dentro dos conjuntos, porque a vagabundagem está sob isso aí na direcidia. É inadmissível, a vagabundagem está solta aí e o cidadão de bem fica desprotegido. A moça está na frente da casa dela, estava entrando em casa, quando o camarada, quando o camarada aí, assalta ela junto com a sua blindada. Sabe o que é blindada? Mulher de bandido. Blindada é mulher de bandido. E as perigosas. É, meu irmão. Blindada é perigosa. Sabe como é que se veste blindada? Calção de 3 centímetros aqui, ó. Só pra fechar a calcinha. Tá certo? E anda toda soltinha. É assim que a blindada anda. Querendo arrumar um abestalhado, um burro, né? Pra sustentar ela. É, meu amigo. Ou você acha, você aí, ó. É, eu vou falar pros caras aqui, meu diretor, rapidinho. A blindada é aquela que o senhor, quando sai de casa, vai dar uma volta no centro, vai lá no motelzinho e quando você tá lá, ó, no golpe, a carteira já foi. Aí tu sai correndo pra polícia com vergonha de dizer que foi assaltado dentro do motel, porque a blindada te enganou. É, meu amigo. Eu conheço esse sistema aí. Conheço os policiais da 24ª que me contam que isso diariamente acontece. Então presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Meu diretor dizendo que, graças a Deus, ele nunca foi assaltado, né, meu diretor? Mas também porque ele é homem comprometido. Não vou deixar ele feio aqui na cena, não. Tá certo? Agora vamos trocar de assunto? Sabe por quê? Tenha um abraço, meu diretor. Vamos lá. Quero mandar um abraço pro Tarsísio, lá do São José 3. Povo do São José, um grande abraço. Romário também tá mandando um abraço. Lá do Morro da Liberdade, um grande abraço pra você, meu querido. Não é o Romário jogador não, né, meu diretor? Pensei que era o... Era o Peixe. É ele, Peixe. Pensei que era ele. Vem pra cá comigo. Deixa eu te contar uma história muito interessante. Tá certo? Porque tem gente que pensa, meu diretor, que o programa na mira não traz isso. Olha só, vou pra cá pro Daniel Barbosa, que o outro tava mexendo na câmera aqui na hora. Gente, o programa na mira não fala somente sobre assaltos, sobre crimes. Nós queremos mostrar aqui projetos que possam, claro, melhorar a vida de um cidadão de bem. Ou a vida de alguém que quer sair do meio da criminalidade, quer sair do mundo do crime, quer sair do meio das drogas. Só que pra isso, minha gente, você precisa tomar uma atitude. Você precisa ter escolha. Você só consegue sair dessa vida se você realmente bater no pé e dizer, não, eu escolho mudar de vida. E é isso que eu quero contar aqui no programa. E nós conseguimos e vamos mostrar pra você a história do nosso querido amigo, lá do Novo Israel, tá certo? Que faz um projeto extraordinário com adolescentes e jovens de zona, né? De uma zona que é muito complicada, tá certo? Traz pra mim aqui na tela. Fala, meu povo! Na mira, nas ruas novamente, dessa vez pra contar uma história bem bacana. É a história do seu Elen Akin Kanawa. Ele que é treinador e hoje vai falar sobre o projeto Juventus do Novo Israel. Nós estamos aqui na rua Domiciano, diretamente do bairro do Novo Israel. E olha só, a rua tá desse jeito também, ó. Meio complicada a questão de infraestrutura, né? Mas olha só, o que que ele faz? Ele tira adolescentes do meio da criminalidade, do meio do tráfico de drogas e traz para o esporte. Isso mesmo! Cerca de 40 adolescentes já estão nesse projeto que vai fazer dois anos. E olha que bacana, ele resolveu se voluntariar para participar desse projeto, ajudando os jovens que já estão passando por uma fase que ele passou e que ele, é claro, quer mudar essa história. Vem com a gente, deixa eu chamar ele aqui. Seu Elen Akin! E aí, a gente pode contar a sua história? Então vamos lá, vem com a gente! Por que o senhor escolheu entrar nesse projeto? Bom, eu escolhi entrar nesse projeto porque aqui no bairro carece muito dos adolescentes, né? Então, infelizmente, sempre tem um adolescente aqui e ali que se envolve com coisas erradas, entendeu? Então, eu comecei a participar desse projeto para poder ajudar na vida desses adolescentes. Eu abri mão de muita coisa, não me arrependo disso, entendeu? Muito pelo contrário, isso para mim está sendo um aprendizado para mim. Tanto estar com eles e tanto estar ensinando eles também. Agora a gente fala de um projeto que tira adolescentes das ruas, né? Que tenta dar um novo rumo para a vida deles. E se é relacionado à segurança, como é que é a segurança aqui no bairro do Novo Israel? Quando a gente fala de segurança, o problema não é só aqui no Novo Israel. É um problema nos bairros aqui próximos, Manoa, Cidade Nova, Nova Cidade, entendeu? E, óbvio, a gente vê ondas de muitas situações que acontecem. Aqui no Novo Israel pode ser perigoso? Pode. Aqui no Novo Israel não é um paraíso, mas tem as suas dificuldades, tem os seus perigos. Mas a gente sempre tenta conviver com isso. O senhor teve oportunidade de entrar no mundo do tráfico, de ser um usuário de drogas, quando o senhor era adolescente? Eu tive oportunidade, e não foi pouca, mas eu tive uma base familiar muito boa. Meu pai e minha mãe, eles sempre me mostraram o correto das coisas, eles sempre me jogaram a realidade, eles sempre conseguiram me criar, não me dando muita coisa, mas sempre sendo sincero comigo e falando, ó, esse caminho aqui para ti vai te levar a essa situação. O projeto vai fazer dois anos. Isso. Ele não foi iniciado pelo senhor? Não, não, não foi. Foi por um amigo, né? Foi por um amigo. Conta essa história para a gente aí. Bom, essa história ela é meio assim, hilária, né? Porque eu sempre trabalho aqui com equipes de futsal, eu sempre treino equipes aqui, as pessoas, ah, professor, mister, vamos treinar ali, vamos me dar uma força aqui. Algumas pessoas me ajudam, um trocado aqui e ali. E aí esse meu amigo, né? Que é o Júnior, Júnior Reis, ele é envolvido com o esporte aqui e aí ele chegou comigo, ó, eu tô querendo fazer uma equipe de base, um projeto e eu queria contar contigo. E aí eu não pensei duas vezes, eu bora na hora. E aí eu aceitei o desafio, o desafio para mim tá sendo gratificante, eu tô podendo colher bons frutos também junto com eles. A galera tem potencial? Tem, tem, tem muito potencial. O senhor vê o futuro para esses jogos? Vejo, vejo, vejo sim, futuro grande. Tem jogadores ali que eu posso dizer com propriedade que são jogadores que vai ter futuro dentro do esporte. O projeto funciona à noite, né? Isso. A partir de que horas? A partir das 7h às 9h da noite. Lá na quadra do Manoa, ali, aqui próximo, e lá na quadra do João Braga, da escola João Braga, que é uma escola municipal. Todos os dias? É, apenas dois dias na semana, terça e quinta. Terça no Manoa, quinta no João Braga. Então a gente vai agora lá para a quadra, né? Para conversar com a galera, já tem jovens nos esperando lá. E vamos ver se essa rapaziada aí é boa de bola mesmo. Vamos lá? Então bora. É isso aí, meu povo. Dá o zoom aqui, Barbosa, dá o zoom aqui, menino, baixinho. Os caras não sabem fazer nada combinado, tá certo? Parabéns. É desse jeito que a gente quer ver. O programa mostra aqui, baixinho, todos os dias, o cenário de destruição, o cenário de violência nua e crua. Mas é justamente para mostrar para você que não vale a pena. Que não vale a pena entrar nesse mundo de crime, nesse mundo do tráfico, mas que vale a pena sim. Você escolher, ter o poder da escolha e escolher um caminho como esse, tá certo? De ressocialização, buscar aí um novo, uma nova visão a respeito da vida, a respeito da cidadania e a respeito, é claro, da sociedade de bem. Tá certo? E olha só, no próximo bloco eu vou mostrar mais o restante da matéria. Nós dividimos em duas partes justamente para que você possa entender bem aquilo que nós estamos falando. Daqui a pouquinho a gente volta. Dá um alô pro pessoal, despede o pessoal de cá. Daqui a pouco a gente volta, fala aí. Hããã?